Isso acabou de chegar pra mim, hahaha, é a Pilot Metropolitan. Vamos abrir. Tem um plástico. Pilot MR, MR é o nome dela na Europa, nos Estados Unidos é Pilot Metropolitan e no Japão é Pilot Cocoon. Aqui as instruções. As cores padrão da caneta, as cores da Animal Collection, que eu pedi essa aqui, a Blue Leopard. Vamos lá. Uma caixinha simples, afinal de contas é uma caneta de 15 dólares. Parece muito, né? Não. Bom, aqui está a... Nossa, ela é muito mais bonita do que eu achava que ela seria. Agora que eu estou vendo como está escuro. Bem melhor. Nossa, o clipe é bem macio, bem levinho. Ela vem com um cartucho de tinta. A Pilot faz o formato proprietário, né? Não é padrão de ninguém mais. Não sei que cor é essa. Pode ser azul ou pode ser preto. Aqui não está escrito. Deixa aqui. Mas aqui dentro eu sei que tem um conversor que é... Nossa. Super equilibrado. Essa aqui é a ponta... Dá para ver? Média. Está vendo um M ali? Pilot M, Japan. A própria Pilot faz essa ponta. E ela é M, mas ela é mais fina do que M's alemãs ou ocidentais, né? Europeias. Eu podia ter pedido a F, a fina, ou a M. Eu escolhi a M porque eu sou canhoto, então a experiência de escrita com caneta, com pontas finas, não é a mesma coisa para mim. Especialmente sendo uma ponta fina japonesa, uma ponta fina da Pilot, que significa que é mais para uma extra fina europeia. Aqui dentro vem um CON20, que é o conversor de... É uma bexiga. Você aperta e chupa a tinta. O Manuel fala para fazer isso umas três vezes para ter certeza que está cheio. Não dá para ver o conteúdo de tinta aqui, mas se eu quiser comprar um CON50, que é o de girar, mais parecido com o da Lamy, por exemplo. Tem a mesma capacidade, talvez um pouco menos. O CON70, que é o que tem mais capacidade, não cabe dentro dessa caneta. Mas no Brasil ele custa mais do que a caneta. Então, não. Nossa, a textura, a sensação na mão do material é diferente. Eu não sei descrever, eu não sei explicar. Ele não é liso que nem metal, mas ele é sólido, é duro assim. Não tem aquela sensação daquela coisa do acrílico. Eu não sei, essa cobertura de tinta aqui é muito legal. E aqui no meio, o Animal Print aqui, que é o Leopard, ela tem como se fosse uma camada plástica por cima, se ele muda a textura. Eu vou enchê-la com Pelican 4001 Turquesa, que eu acho que combina com a caneta. Eu ia colocar Schaefer Blue Black, mas o Blue Black já tem outra caneta, então eu vou colocar o Turquoise Turquesa da Pelican, que no momento eu não tenho em nenhuma caneta. Mergulha ela toda lá. Claro que eu sujei a mão, né? Pilot Metropolitan. Nossa, surpreendentemente lisa, macia. E foi legal testar com essa tinta da Pelican, porque é uma tinta seca, e eu tô vendo que essa caneta não escreve lá muito molhado, mas escreve bem. Pode ver que saiu mais escuro só quando eu fiz mais pressão. Se eu escrever natural com a minha pressão natural, não vai. Vamos ver aqui... Que ponta que é essa aqui? Tô com a ponta M da Lamy. Dá pra ver como é mais grossa? Muito leve na mão. A ponta é surpreendentemente lisa. A experiência do canhoto escrevendo quando eu tinha inteiro é sempre um pouco mais assim... Tem um pouco mais de feedback. Eu não sei explicar. Risca um pouco mais. Mas é muito lisa essa caneta. Fininha pra caramba. Talvez ela se beneficiaria... Deu uma tinta mais molhada, pra fazer... Sair aquele monte. Por outro lado, por ser canhoto, é bom que sai pouca tinta e não mancha a mão enquanto escreve. Ah, eu não escrevi com ela. Posted. E ela fica mais pesada na bundinha. Mas ainda assim bem leve. E a sensação... A qualidade dessa pena... Minha primeira pena japonesa... É... Impressionante. Impressionante essa... A leveza, a maciez que é... Escrever... Com essa... Com essa pena. É... Todo mundo fala mesmo que é uma caneta de 15 dólares que escreve e se comporta como uma caneta de 50 dólares. Estou muito contente com a primeira impressão que eu tenho dessa caneta. E achei ela muito, muito bonita. Minha primeira caneta japonesa.